Capítulo 11, Sala 405 Parece haver uma ligação estranha entre dar um passo aparentemente tolo, que Deus especificou, e receber poder espiritual. Moisés estendeu a vara sobre a água, sob a ordem de Jeová, e o mar vermelho se dividiu. A viúva pobre foi orientada por Eliseu a coletar muitos vasos e a derramar azeite neles a partir de seu pequeno jarro. Ao obedecer a viúva, coletou azeite suficiente para pagar todas as suas dívidas. Elias teve que golpear a água com seu manto para as águas se separassem. Certa vez, tive a oportunidade de conversar sobre esse fenômeno com Billy Graham. Ele havia percebido isso há anos e considerava que o segredo estava em superar o autoconhecimento e autossuficiência para desempenhar a tarefa. Ele descobrira que era extremamente difícil para a maioria das pessoas sair de seus assentos e caminhar até o altar em uma de suas reuniões. Para muitas pessoas, falar em línguas se enquadra na mesma categoria. Parece-lhes inútil e embaraçoso. Nessas pessoas, sem dúvida, o proveito final de suas línguas é uma profunda experiência religiosa. Mas essa não foi a questão a que veio minha própria resistência. Eu já podia enxergar um pouco da lógica por trás das línguas. Eu podia me imaginar louvando a Deus em uma língua que eu não entendia. Eu podia me imaginar orando por alguém em línguas e se não conseguisse imaginar como orar por eles com o meu conhecimento. Na verdade, eu estava cada vez mais ansioso por receber o batismo no Espírito Santo. E me parecia bastante provável que as línguas faziam parte dele. Não, o ponto de resistência para mim estava em uma área diferente. Houve uma atitude que muitos dos pentecostais tomaram e que eu não tomaria. Eles se levantariam, levantariam as duas mãos em direção ao céu e gritariam, louvado seja o Senhor. Eu sabia que a prática era muito antiga na tradição judaico-cristã. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita com o quanto tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Salmo 63, 3 a 5. Eu sabia que louvado seja o Senhor era uma frase favorita dos salmistas e fazia parte da liturgia de meu bem-educado culto episcopal. No entanto, a maneira como os pentecostais faziam isso me era questionável. Sem dúvida, cada pessoa estabelece os limites. 2 de dezembro de 1960, data da abertura da convenção do Full Gospel Businessmen's Convention em Atlantic City, para a qual Tibi e eu, meses antes, na primavera, concordamos em voltar. As reuniões seriam no President, um dos grandes hotéis à beira-mar. Sexta-feira à noite, nos registramos. Fomos passear na praia fria e iluminada pela lua e voltamos cedo. Não sei por que estava tão despreparado para as emoções do café da manhã na manhã seguinte. Eu já havia participado de muitas reuniões pentecostais até aquele momento, mas nunca tão grandes. No início da manhã, várias centenas de homens e mulheres se aglomeravam no grande salão de festas do President. Eles comeram rapidamente, depois afastaram as cadeiras para trás, em óbvia antecipação de algo que se seguiria. No palco, no final da sala, estavam duas dúzias de homens de negócios e profissionais. Me disseram que alguns haviam vindo de avião de muito longe, para participar das reuniões. Um tinha vindo em seu próprio avião particular. Enquanto terminávamos nosso café, um desses homens se levantou e começou a cantar uma música. Todo mundo aderiu, alto, solene e maravilhoso, como eu já ouvira antes entre os pentecostais. No meio da segunda música, uma mulher na mesa ao lado chorava. Não havia nada de especialmente emocional na música em si. Era um dos antigos hinos do Evangelho, ao contemplar a gloriosa cruz. Mas chorar parece ser tão contagioso quanto o riso. Logo, alguns dos homens na plataforma tiraram seus lenços dos bolsos. O que fez esse choro tomar conta de toda a sala? Eu também senti. Tipe sentada ao meu lado também. Nós dois evitávamos nos olhar. Enquanto a música continuava, várias pessoas nas mesas começaram a cantar no espírito. Logo, a sala inteira cantava no encadeamento de sons complexos, sem pontuação, criado espontaneamente. Era misterioso, mas extraordinariamente bonito. O ministro de música não estava mais tentando conduzir a música. Deixou que as melodias se criassem, sem nenhuma indução. Um quarto da sala, de repente, começaria a cantar bem alto, enquanto outros paravam. Harmonias e contra-harmonias se entrelaçavam. A essa altura, as lágrimas fluíam livremente por toda a sala. Um senhor próximo a nós ergueu as mãos calejadas e cantou Louvado seja o senhor. Uma senhora sentada duas mesas adiante se levantou e começou a dançar uns passinhos. Ela parecia uma bisavó, vestida de preto, com os cabelos brancos em um coque. Ninguém prestou a mínima atenção nela, exceto eu. Quer dizer, eu não conseguia tirar os olhos dela. E enquanto eu observava, ocorreu um fenômeno que ainda não consigo explicar. Fazia muito calor no salão, talvez uns 30 graus. No entanto, enquanto essa avó dançava, vi nitidamente, contra as cortinas de veludo escuro da sala, ondas suaves de respiração, visivelmente saindo de sua boca, como se estivesse do lado de fora no frio. O efeito causado em mim, ao assistir a essas manifestações, é difícil de descrever. Em vez de ficar envergonhado ou sentir que estava assistindo algo inadequado, tive total sensação de que isso era saudável e bom. E lembrei-me da observação do Dr. Van Dusen, de que a exuberância pentecostal era, em última análise, saudável. E então, de repente, tudo acabou. O canto parou. O clima da reunião mudou. As pessoas pegaram lenços e enxugaram os olhos. Um leiteiro da Califórnia, chamado Demos Shakarian, que era o presidente da organização, foi até o centro do palco e conduziu o final da programação da reunião. Terminou em cinco minutos. E como alguém cansado dos relatórios de muitos tesoureiros, fiquei cheio de gratidão. Uma oração deu-se a seguir. A reunião do café da manhã durou quatro horas. Houve pregação e cânticos. Teve um período durante o qual as pessoas compartilharam sobre experiências com o Espírito Santo. Notei que muitos na plateia, ao se apresentarem, confirmaram que Charles Maurício havia nos dito. Existiam pessoas no salão que não eram pentecostais por denominação. Eles eram episcopais, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos. Quando finalmente a reunião foi encerrada para o almoço, o doutor William Reed, cirurgião e leigo episcopal que conhecíamos há alguns anos, veio até mim e tib e nos pediu para nos juntássemos a um grupo que teria sanduíches para o almoço em um dos quartos do hotel. O quarto que eles escolheram se tornaria curiosamente importante para mim. Quarto 405 A porta do quarto 405 estava entreaberta quando chegamos 15 minutos depois. Então eu bati e entramos, imaginando quem estaria lá. Sentado de costas para a janela que emoldurava o oceano Atlântico ondulante, estava Jim Brown, um pastor presbiteriano da Pensilvânia. Bill Reed estava no sofá conversando com uma pastora metodista da Filadélfia, Olivia Henry. E na cozinha, fazendo café, estava uma assistente social episcopal chamada Dorothy Handel e a esposa de Jim, Marianne. Notei que não havia um pentecostal entre nós. Tib sentou-se ao lado de Jim, de costas para o Atlântico. A conversa focou na reunião da manhã, nas diferentes pessoas que falaram, nos pontos de vista expressos. levou alguns minutos para eu perceber que Tib não estava participando. Chegaram os sanduíches da cafeteria que ficava no andar de baixo e a conversa se voltou para assuntos mais pessoais, as necessidades e esperanças que cada um de nós na sala havia trazido para a convenção. De vez em quando eu olhava para Tib. Ela permanecia sentada e silenciosa, sem tocar o sanduíche no seu prato. Ela não tinha mencionado nada sobre ter sentido qualquer mal-estar naquela manhã, mas havia um cansaço em sua postura agora, como se ela tivesse um peso sobre os ombros, totalmente só. De repente, ela se levantou. Ela murmurou algo sobre ter que fazer uma ligação. E antes que eu pudesse impedi-la, ela se foi. Algo muito estranho estava acontecendo. Tib e eu, em muitos aspectos, somos especialmente parecidos em uma área. Temos orgulho de nossa objetividade. Tínhamos então e ainda temos a opinião de que objetividade e honestidade estão intimamente relacionadas. Se você olha para uma cena com muitos olhos, acreditávamos, é mais provável que a veja por inteira. Mas a objetividade também servia para outra função. Agia como um escudo. Não éramos por natureza grupal ou verdadeiros crentes. Não gostávamos de ser identificados com um grupo. E ao mesmo tempo, por profissão e por instinto, estávamos realmente interessados no entusiasmo de outras pessoas. mantendo um espírito de objetividade, permanecendo sempre observadores e interessados, mas nunca partícipes. Nos defendíamos das pressões por ingressar em todos os grupos sobre os quais escrevemos. Eu fiz uma grande exceção a essa regra quando me tornei cristão e com essa experiência descobri uma falha no princípio da objetividade. Antes da minha conversão, pensava em mim, mesmo vendo o cristianismo do maior número possível de pontos de vista, obtendo assim uma visão precisa. O que eu não percebi foi que essa objetividade era em si mesma um obstáculo para enxergar todo o quadro. Porque efetivamente eliminou um ponto de vista essencial, a visão pelo lado de dentro. Por muitos meses, eu observara o batismo no Espírito Santo de todos os anos possíveis. Tudo pelo lado de fora. Eu tinha decidido com o meu intelecto que essa era uma experiência cristã válida. agora eu queria explorá-lo por dentro. Tibia acompanhou a maior parte das pesquisas e entrevistas. Ela estava interessada, mas ainda apenas como observadora. Agora acho que quando ela saiu do quarto 405, sabia o que estava fazendo. Ela estava deliberadamente levando consigo o nosso fardo de objetividade. Ela estava possibilitando que eu entrasse em uma experiência levando com ela ao passar pela porta as defesas. Claro, na época eu percebi tudo isso apenas subliminarmente. Eu duvidava que ela tivesse um telefonema para fazer. Eu sabia que algo estava pesando sobre ela. senti que ela não queria que eu a seguisse. De qualquer forma, mística, ela teve um papel tremendo no evento que se seguiu, porque levou com ela o nosso precioso olhar externo, enquanto eu fiquei livre para participar do choque e do baque da experiência. E, no entanto, saindo da sala, ela não me deixou, pois estaríamos misteriosamente ligados nas próximas horas. Quando Tibi deixou o 405, ela saiu para passear no calçadão. Depois de um tempo, ela foi até a areia, onde podia caminhar à beira do mar. Ela caminhou por muito, muito tempo. O sol se pôs no céu de inverno. Olhando para o sul, seus olhos começaram a ficar incomodados por isso. Tibi sempre foi extremamente sensível à luz, escolhendo cadeiras que olhavam para longe das janelas e assim por diante. Ela começou a se virar e seguir para o norte, de costas para o sol, quando uma frase surgiu em sua mente com a força de um comando. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas apenas para a frente. Mais em frente estava o sol deslumbante. Ela caminhou um pouco mais apertando os olhos. Já estava ficando tarde. Ela já estava longe do hotel. A reunião na sala 405 deve ter terminado. Ela pensou, eu a procuraria, mas cada vez que ela começava a se virar e refazer seus passos, as palavras extraordinárias reapareceram em sua mente. Nem direita, nem esquerda, apenas em frente. O sol estava ainda mais baixo, brilhando nas ondas, olhando diretamente em seus olhos, e Tibi ainda continuava sob a luz ofuscante. no 405 havia um certo ar de expectativa. Agora éramos seis, sentados em um círculo casual na sala. Várias pessoas relataram casos do poder da oração cheia do espírito e agora alguém sugeria que orassemos dessa maneira pelos problemas em nossas mentes. Parcialmente em um esforço para superar a autoconsciência fecho os olhos. Logo perdi a noção de quem estava falando na sala. Alguém começou a orar no espírito. Era a voz de uma mulher, mas eu não sabia de quem. De fato, a partir daquele momento perdi o contato com os indivíduos. Era como se as personalidades separadas tivessem desaparecido e um único indivíduo falando em vários timbres e sotaques tivesse tomado seu lugar. As mentes pareciam trabalhar juntas. Uma frase seria iniciada por uma pessoa e terminada por outra. Agora alguém começou a orar em línguas. Outro começou a cantar muito suavemente no espírito. Senti minha garganta apertar como ocorreu quando eu estava no andar de baixo no auge do canto. Suponho que estava chorando profundamente silenciosamente. Lentamente comecei a perder minha própria identidade também, até que finalmente a autoconsciência desapareceu. É uma experiência e tanto perder a consciência do eu e fui ajudado a obter ao mesmo tempo a consciência de outra presença na sala e de repente ele estava lá novamente. Há luz como eu viro no hospital mas desta vez a luz brilhou através das minhas pálpebras fechadas ofuscando vertiginosa temível. Eu estava com medo desse contato que se aproximava. Tentei afastar minha mente concentrar-me na sala concreta ao meu redor e nos seres humanos nela. Não olhe para a direita nem para a esquerda mas apenas para a frente. A voz veio por detrás de mim. Pensei que fosse da Olivia Henry mas nunca tive certeza. No momento em que eu estava prestes a me refugiar na autoconsciência isso me puxou de volta ao centro. Várias vezes na hora seguinte o comando se repetiu sempre a tempo de impedir que minha atenção fosse desviada. Eu nunca soube se as palavras eram para mim ou não mas elas prestavam um serviço imensurável. Elas me impediram de ficar distraído com o que acontecia de ambos os lados de ter consciência de como eu era do que as outras pessoas pensavam de mim. Elas sempre me traziam de volta a luz ofuscante. Houve uma pausa na oração e no canto. As vozes ao meu redor recuaram em um murmúrio silencioso. A voz de um homem eu acredito que John deseja o batismo no espírito. Eu senti mais do que vi as cinco pessoas se levantarem e formarem um círculo ao meu redor. O que aconteceu depois se deve em grande parte ao papel que Tiba estava desempenhando enquanto ela caminhava pela praia em direção ao sol. Eu creio nisso embora eu seja incapaz de explicar. Sem a ajuda dela eu dificilmente correria o novo e estranho perigo de uma experiência totalmente nova. Naquela época no quarto 405 nada disso passava pela minha cabeça. Exatamente o oposto. A própria natureza daquela hora era pura experiência com o máximo de permitir que acontecesse o que iria acontecer e um mínimo de análise. O grupo se aproximou de mim. Era quase como se eles estivessem formando com seus corpos um funil através do qual se concentrava o fluxo do espírito que pulsava através daquela sala. Ele fluiu para mim enquanto eu estava lá ouvindo a música do espírito ao meu redor. Agora as línguas aumentaram para um crescendo musical e adorável. abri a boca e perguntando se eu também poderia participar mas nada aconteceu. Senti uma dormência nos lábios e uma contração na garganta e de repente tive a impressão de que para falar em línguas tinha apenas que olhar para cima mas este foi um gesto de alegria. Todo o meu treinamento e inclinação era de se dirigir a Deus com a cabeça baixa. Estranho que um gesto tão simples como levantar a cabeça se torne um campo de batalha e logo talvez porque eu não tenha obedecido rápido o suficiente outra diretiva ficou clara não apenas eu deveria levantar minha cabeça mas também minhas mãos eu deveria gritar com todo sentimento dentro em mim um grande grito de louvor a Deus um rubor quente e raivoso subiu e me inundou era acima de tudo o que eu não queria fazer talvez fosse ser tão repugnante para mim a questão foi claramente traçada como pura obediência que outro significado possível poderia ter ao levantar minhas mãos e dizer algumas palavras de louvor mas era isso que eu tinha que fazer e eu sabia disso tolo como parecia ou talvez porque parecesse tolice eu ouvi Stanley Jones dizendo eu deveria me tornar um tolo de Deus com a repentina explosão de vontade empurrei minhas mãos no ar virei o rosto para cima e no alto da minha voz gritei louvado seja o senhor a comporta foi aberta do meu interior mais fundo do que eu sabia que a voz podia ir veio uma torrente de som alegre não era bonito como as línguas ao meu redor tive a impressão de que era feio explosivo e grunhido eu não me importei foi cura foi perdão foi amor profundo demais para palavras e saiu de mim em um som sem palavras depois daquele esforço esmagador de vontade minha vontade foi liberada liberada para voar em união com ele nenhum esforço consciente adicional foi necessário para mim nem mesmo escolhendo as sílabas com as quais expressar minha alegria as sílabas estavam todas lá prontas para o meu uso mais abundante do que meus lábios e língua presos à terra poderiam dar forma não que eu me sentisse fora de controle da situação nunca me sentira mais verdadeiramente senhor de mim mesmo mais integrada e em paz com facções em guerra dentro de mim eu poderia parar as línguas a qualquer momento mas quem iria eu queria que elas nunca parassem e assim eu orei rindo e livre enquanto o sol poente brilhava através da janela e as estrelas surgiam e as estrelas as estrelas as cryptas